Gritar Comigo Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Sit, junto Sentado e calado Sit, junto Sentado e calado Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados Amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Sit, junto Sentado e calado Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados Amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorrinho A sua dona tá chamando Vem aqui Sit, junto Sentado e calado Vem aqui Vem aqui Sit, junto Sentado e calado 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 Obrigado.